E bem nesse momento, seu nome passeou de boca em boca, não deu outra adição, meu sofrimento Não tenho prazer pra sofrer, e quem dá tempo pra te superar Sem você não sirvo pra beber, sem você só sirvo pra chorar Jorge Mateus! Todo dia uma feiura, todo dia uma zelda de um pó, todo dia uma mistura forte Bebidas e tragos, amigos e pares não resolvem